Você sonhou com o canário? Então, o canário é um pássaro dócil e cativa o carisma de milhões de pessoas. Em 1402 eles foram descobertos pela primeira vez lá nas ilhas canárias e quem descobriu eles foram os espanhóis. Mas a realeza espanhola gostou tanto dos canários que deteve o monopólio. E os espanhóis vendiam somente os canários machos e as fêmeas não porque eles não queriam que o resto do planeta tivesse essa ave. Mas em 1662 um navio ele naufragou e as aves voaram e por isso que até a Europa inclusive passou a tê-los em grande quantidade com o tempo. Graças a esse desastre aí desse navio que afundou que os canários passaram já a partir de 1662 a fazer parte do cotidiano também de outros continentes. Esta ave põe de 4 a 5 ovos e o período de incubação é de 15 dias. Ela põe esses ovinhos de 4 a 6 metros acima do solo e são aves realmente muito lindas. Tem muita história aí para contar dos canários. Mas se você os viu em sonhos é muito positivo. Se você viu um canário cantando, o que o povo gosta muito do canto dessa ave, se você viu um passarinho cantando, então está anunciando prosperidade e felicidade para a família. Notícias muito agradáveis estão chegando. E agradeça se você viu um canário cantando, agradeça desde já apresado a internauta. Mas se você viu ele em silêncio, então está anunciando aborrecimento, tristeza, problemas por enfrentar. Agora se você vir esse passarinho tomando água, é bom sinal. É magnetismo. Quer dizer que você tem capacidade de atuação em todas as áreas da sua vida. Você prosperará em qualquer área laboral a que se empregar. Então é muito bom. Para o campo financeiro e para o campo profissional, se você viu um canarim bebendo água, então está anunciando para você aí grande magnetismo, grande poder de sucesso. Em todos os adventos aos quais você se destinar, aos quais você aventurar, eles serão frutíferos, serão prósperos para você. É muito positivo. Prezado internauta, eu tenho a playlist sonhos com pássaros e aves. Eu vou deixar no card deste vídeo, dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você ou querendo, mande-me nos comentários o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.